A CIDADE NO BRASIL 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 uro jovem É mais intenso Hoje existem produtos desenvolvidos Especialmente para essa faixa etária Um resultado são as fadas alcoólicas que apesar de aproximadamente e tatinas contêm de teor alcoólico muito mais elevado do que essa lei A Lei de Estação brasileira também restringe o horário de calculação de propagandas de bebidas em emissoras de rádio e televisão Segundo a lei, a 1.6.194 Vale a pena repetir também que se a bebida alcoólica traz prejuízos para o adulto Prejudica muito mais em propósito de uma forma de interesse Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal